Quando falamos nos piores tiranos da história, é comum que pensemos em Joseph Stalin, Mao Tse Tung ou naquele bigodudo que não podemos falar o nome aqui. Todos eles são lembrados por terem trazido tempos de destruição e caos, levando a vida de milhões de pessoas. E realmente, eles devem ser lembrados e condenados pelo que fizeram. Mas existe um especial que a história não lembra muito, mas ele foi responsável pela mutilação, abusos e assassinato de mais de 10 milhões de pessoas. Seu nome? Leopoldo II, rei da Bélgica. O monarca trouxe um período de prosperidade econômica e política ao seu país na segunda metade do século 19, mas isso através da exploração e genocídio do povo do Congo. E seu governo marca a história desse país até hoje. Por isso hoje vamos falar um pouco sobre Leopoldo II, o homem que destruiu um país. Não se esqueça de já ir deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Localizado na África Central, o Congo é uma região florestal que atravessa o rio Congo, o segundo maior da África e o sétimo maior do mundo. É também o lar de vários povos como os Reinos Ba-Congo, que no passado governaram o reino do Congo e que foi durante séculos a grande potência dominante na região, fazendo contato com portugueses e holandeses. Aliás, o reino do Congo tem bastante a ver com a história do Brasil, já que a maioria dos escravizados africanos que vinham para cá eram oriundos do reino do Congo e alguns outros reinos vizinhos. No entanto, no século 19, o reino do Congo entrou em decadência, principalmente devido ao crescimento da presença colonial na África. À medida que os anos passavam, mais e mais europeus exploravam o interior do continente em busca de matéria-prima e aliança com tribos locais, já que na época a maior parte do continente era desconhecida e não mapeada. Em 1871, o explorador galês Henry Morton Stanley descobriu por acidente uma rota que liga a atual Tanzânia à região do Congo. Isso o deixou famoso em toda a Europa e seus serviços foram requisitados por vários países. Em 1876, ele foi chamado para a Conferência Internacional de Geografia de Bruxelas, que unia exploradores, empresários, mineradores, missionários e geógrafos com um objetivo comum, abre aspas, humanizar e civilizar a região do Congo, fecha aspas. Através dessa reunião foi criada a Associação Internacional da África, que sob o comando de Stanley, organizou missões de mapeamento e assentamento no Congo sob justificativa filantrópica. Mas quem estava por trás disso era o monarca de um pequeno país europeu, Leopoldo II. Ele foi o segundo rei da Bélgica e assumiu o trono em 1865. Decidido a tornar seu pequeno país uma potência regional, ele sonhava em buscar uma grande colônia para a Bélgica, já que assim o jovem reino estaria em pé de igualdade com as principais potências vizinhas, como o Reino Unido, França e Alemanha. Através de acordos e jogadas geopolíticas, ele conseguiu garantir as possessões belgas sobre o Congo, sendo oficializadas em 1885 após a Conferência de Berlim. Lá ele conseguiu um grande pedaço de terra que o nomeou como Estado Livre do Congo. E não, não era uma colônia da Bélgica, era propriedade do rei, que ele governava através da Associação Internacional Africana. Leopoldo II afirmava que a presença colonial no Congo seria para, abre aspas, civilizar e modernizar, fecha aspas. Mas isso tudo era fachada para o verdadeiro interesse do monarca belga. Fundado em 1885, o Estado Livre do Congo, sob a administração da Associação Internacional Africana, iniciou um processo de construção de estradas, melhoria na infraestrutura e na exploração do interior do país, cuja maior parte era desconhecida e isolada. A partir do final do século XIX, devido ao aumento da demanda internacional por borracha, a matéria-prima se tornou a principal fonte de economia do Congo, gerando lucros que foram usados no desenvolvimento da Bélgica. Além disso, o comércio de marfim chamou a atenção de empresários americanos e europeus, que arrendaram terras no Congo, tornando o território cada vez mais rico. No entanto, vem a pergunta, quem fazia todo esse trabalho? Bem, a borracha era extraída pelas aldeias habitadas por grupos indígenas, que em determinado período deveriam cumprir uma cota de exploração, mas caso não cumprissem, tinham suas mãos decepadas. Ao longo de todo o país, milhares de aldeias trabalhavam dia e noite na exploração de latex, num trabalho fiscalizado por uma milícia denominada Força Pública. Ela unia imigrantes belgas, mercenários europeus, soldados europeus e nativos recrutados à força que faziam um verdadeiro trabalho de terror no país. Além da mutilação de pessoas, ocorreram casos de massacres, abusos sexuais, privação de alimento e água, tortura e execuções em público. O governo ainda influenciava na crueldade perpetrada pela milícia, oferecendo recompensas aos soldados que conseguissem roubar a maior quantidade de borracha. Os congoleses eram castigados de várias formas, mas a forma mais comum era a mutilação, já que evitava o uso de balas e servia como exemplo para os demais. Estima-se que entre 1885 e 1908, tenham morrido entre 5 e 10 milhões de seres humanos, quase 50% da população nativa da época. Em contrapartida, estima-se que Leopoldo II tenha lucrado bilhões com o trabalho forçado no Congo. Com esses fundos, ele patrocinou eventos artísticos, científicos e a reconstrução de Bruxelas, tornando-se uma das cidades mais belas e desenvolvidas da Europa. No entanto, no final do século XIX, as notícias sobre o Congo começaram a ser difundidas na Bélgica, principalmente através de missionários e jornalistas opositores. O relato de pessoas que viviam no país também serviram para mexer com a opinião pública, com o rei tendo sua imagem desgastada e passando a ser visto como cruel e desumano. A questão do Congo também foi combustível para a oposição política de Leopoldo II, fazendo com que ele fosse visto como um rei tirano. Não só na Bélgica, mas o escândalo tomou proporções internacionais, com jornalistas e missionários britânicos e franceses que denunciavam os maus tratos à população local. A obra do escritor Joseph Conrad, O Coração das Trevas, relata os horrores ocorridos no Estado Livre do Congo e causou um grande impacto na opinião pública da época. Devido aos protestos e à crise de imagem de Leopoldo II, em 1908 o parlamento belga volta por retirar a condição do Estado Livre do Congo como propriedade pessoal do rei e ela passa a ser uma colônia do reino da Bélgica, o Congo belga. Leopoldo II viria a falecer no ano seguinte, sendo sucedido por seu sobrinho e deixando legados de destruição e sangue na África. Aparentemente, a situação parecia ter melhorado após o fim do domínio de Leopoldo II, mas o que ele havia feito havia condenado aquele país e as consequências viriam nos anos seguintes. Apesar do fim da era de Leopoldo II, o governo colonial belga continuou explorando intensamente a região do Congo, principalmente na área da mineração, agricultura e criação de animais. Aliás, foi com a ajuda do urânio encontrado no Congo que os Estados Unidos da América conseguiram desenvolver as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. O trabalho forçado foi abolido na teoria, mas casos de escravidão e abuso dos direitos humanos continuaram até a independência em 1960. Durante esse tempo, empresas belgas praticamente comandavam o país, dominando a economia em vários âmbitos. Com a independência pacífica em 1960, o Congo tornou-se um dos primeiros países independentes da África, mas na teoria, a Bélgica continuava mantendo a influência política pelo país. Um exemplo disso foi a queda e posterior assassinato de Patrice Lumumba, primeiro-ministro e herói na luta pela independência. Ele era um ferrenho opositor do capitalismo e tinha tendências socialistas, numa época onde a África era um dos principais cenários da Guerra Fria. Ele foi assassinado por grupos rivais financiados pela Bélgica, Estados Unidos e África do Sul. A crise no país continuou atrapalhando o desenvolvimento, até que em 1965, sobe ao poder o general Joseph Deseret Mobutu, que viria a mudar seu nome para Mobutu Sese Seko e transformar o Congo na República do Zaire. Durante os mais de 30 anos que o ditador esteve no poder, o país passou por um regime autoritário e corrupto, sendo saqueado tanto pela elite econômica quanto pelas empresas estrangeiras que operavam por lá. Mesmo após sua queda em 1997, o Congo se encontra em sucessivas guerras locais, que não só atrapalham o desenvolvimento, certo, mas acabam com a vida de milhões de pessoas e escravizam outras milhares. O governo nacional não possui influência em todo o país, estando algumas regiões nas mãos de grupos guerrilheiros. Hoje o país possui o nome de República Democrática do Congo, sendo um dos países mais pobres do mundo e com uma expectativa de apenas 61 anos. Hoje em dia, praticamente todos os problemas que o país possui são resultados direto ou indireto da colonização belga e o legado de sangue deixado por Leopoldo II, que aliás, hoje é odiado em seu país de origem devido ao seu passado, com várias estátuas e bustos sendo vandalizados em manifestações no ano de 2020. Apesar do atual rei da Bélgica ter reconhecido as atrocidades cometidas no passado, isso não apaga totalmente a história de Leopoldo II e o Estado Livre do Congo, que até hoje causam fome, morte e dor na história daquele país. Apesar do país. Apesar do país. Obrigado.